É o teu nome, teu reino, buscamos que a vontade seja feita A terra como é nos céus, deixa o céu descer A terra como é nos céus, deixa o céu descer Pai nosso dos céus, santo é o teu nome Teu reino, buscamos que a vontade seja feita A terra como é nos céus, deixa o céu descer Na terra como é nos céus, deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Porque teu é o reino, todos juntos Teu é o reino teu É a glória pra sempre, amém Teu é o reino teu É o poder em tua É a glória pra sempre, amém Quantos lembram da nossa última conversa? Vamos lá Momento de oração do Indo Movimento Olha só Olha só Vou repetir pros que chegaram posterior A gente costuma dizer Quem vem toda semana já sabe A gente costuma dizer assim Guapimirim é do Senhor Jesus Quantos acreditam nisso? Permaneçam com a mão pro alto Quantos acreditam? E maior galera acredita Então você que acredita nisso Você vai vir aqui Vai escolher aí mais dois ou três Você vai pegar esse cartaz aqui Porque Guapimirim só é do Senhor Jesus Se a gente colocar em prática O que que você vai fazer? Você vai até a padaria Vai até o Altas Horas Vai até o Império da Bebida Barraquinha de Cachorro Quente Ventania Ponto do ônibus Ponto do táxi E vai fazer assim ó Ó, vai fazer isso aqui ó Lê Hã? 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 Eu tô te perguntando E aí? Posso? Ó, ó, ó Cheguei Eu pedi e ele deixou O Senhor abençoou a vida dele Pai Tá aqui a vida desse jovem O Senhor o ama Pronto E aí? Cheguei Vamos chegar junto Vamos lá Meninos Não andem só meninos Meninas Não andem só meninas Mesclem Misturem Vem aqui pegar o cartazinho com a gente E vamos lá Um segura o cartaz e os parceiros que estão juntos Valeu, muito bom Muito bom, a reação boa do pessoal Reação boa Vamos sabendo Nélio, você pode também com a Natália, tá? Pode até os dois juntos se quiserem Escolham aí, pode ser lá no Ventania Pode ser no Pele Pode ser no Charon Pode ser aqui no Joel Pode ser no Ponto do ônibus Onde vocês observarem Onde vocês observarem Isso O que é bem? É um abraço Que está queimado O que é? O que é bem? Eu não sei. O que é bem? Eu não sei. O que é bem? O que é bem? a ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessado, na cadeia seja o teu nome, teu santo nome. Senhor nosso Deus e bondoso Pai. Nós entramos em tua presença por meio da oração no nome do teu filho Jesus e queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos cercado, pelo teu cuidado que tem nos alcançado dia após dia durante toda a nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos uma sociedade pecadora e que por causa dos nossos pecados, muitas vezes nós nos separamos, nos afastamos da tua presença, mas nós também sabemos que o Senhor nos ama e em seu amor incondicional, em seu amor bendito, o Senhor enviou o seu único filho e lançou sobre ele o pecado, o castigo que nos traz a paz, o salário do pecado, para que nós pudéssemos viver, o Senhor entregou o seu único filho e nós queremos, ó Deus, cumprir a tua palavra que diz que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouviria do céu, o Senhor nos ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Queremos confessar os pecados de Guapimirim, Rio de Janeiro, ao Senhor. Queremos confessar as nossas fraquezas, porque todos os pecados que nós cometemos são contra a tua santidade. O salmista, quando confessou o seu pecado, ele disse, contra ti, somente contra ti eu pequei. E fiz o que parecia mal aos teus olhos. E é contra o Senhor que Guapimirim tem pecado durante anos e anos. É contra o Senhor que a gente tem prevaricado, que a gente tem se inclinado à maldade, à carnalidade, que a gente tem se inclinado, Senhor, à mentira e à falsidade, à calúnia, à difamação, ao divórcio, à traição, à infidelidade, à desonestidade. Ao vício, ao tráfico e, às vezes, até ao homicídio. Só o Senhor pode restaurar, curar e sarar a nossa terra. Tem misericórdia, Senhor, dos pais, dos filhos, das mães, dos casados, dos solteiros. Tem misericórdia, Senhor, dos grandes e dos pequenos, dos pobres e dos ricos, dos gordos, dos magros, dos jovens e dos velhos em nossa cidade. Nós somos uma cidade que é totalmente carente da tua salvação, do teu perdão. E sabemos que, sem o Senhor, nós não conseguiremos gerar fé em nosso coração. Por isso, pedimos, envia sobre nós o teu Espírito Santo. Como o Senhor prometeu, por meio do profeta Joel e cumpriu no dia de Pentecostes, faz de novo. Faz de novo em nossos dias. Que o teu Espírito Santo venha e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, e nos conduza a toda a verdade. E nos faça lembrar da tua palavra, de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que o teu nome seja glorificado, não só no domingo, quando a gente vai nas igrejas, nos cultos. Mas que o teu nome seja glorificado em toda a nossa maneira de ser, de falar, de pensar e de agir. Que a gente experimente, Senhor, não a entrada em uma denominação religiosa. Mas que a gente experimente o novo nascimento que só o teu Espírito Santo pode gerar. Oramos agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai estar com a gente aqui hoje, ministrando a palavra, o nosso amigo Nélio Júnior. Vou convidar pra ele vir aqui à frente. Vou pedir a vocês que façam um círculo em torno do Nélio, que a gente vai rogar por ele agora. Esse círculo, se der pra pegar aquela turma que tá mais afastada e puxar pro círculo. Isso, Nelly, Márcia aí. Pega pela mão, que alguns deles não vão sair do lugar, não. Vão travar lá. Guilherme, pega pela mão, pessoal. Vamos fazer um círculo aqui pra gente poder rogar pela vida do Nélio. Nelly, você vem aqui, por favor, apresentar a vida do Nélio. Nélio vai trazer a mensagem da palavra de Deus pra gente. Que Deus aja poderosamente. Amém, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo pra todos aqui, ouvintes. Nós vamos apresentar a vida do Nélio agora. Vocês fiquem ligados, ficam orando em espírito, porque eu sei, eu creio, eu tenho certeza que Deus vai usar essa voz pra falar com você nesta noite. Esteja atento, porque Deus tem algo de melhor pra falar contigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida do Nélio. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada jovem que está aqui presente, Pai. Cada pessoa, Senhor. Senhor, e agora, Pai, teu servo, Pai, meu Deus, falar da tua palavra. Que o Senhor venha usar o teu servo grandemente. Que o teu servo venha falar não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir. Mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai, pra nós aqui nesta praça. Para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. E para aqueles, meu Deus, que aí estão afastados, Pai. E que o Espírito Santo de Deus possa estar presente aqui neste lugar. Falando, Senhor, com cada um de nós. Usa teu servo, Pai. Salva almas neste lugar. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Faça o milagre, Senhor, em Guapimirim. Nesta praça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, eu queria dar boa noite a todos, né, que estão aqui, diretamente, diretamente. A Therita me fez o convite na terça-feira, né, pra poder estar conversando com vocês. E eu me sinto muito honrado, queria agradecer. dizer que quero me colocar aqui como o mais miserável dos homens, né, mas peço muito a Deus que esteja falando dos nossos corações, né, que esteja nos incomodando, porque Ele é Pai, conhece o nosso coração e sabe das nossas limitações. tem um versículo apenas, um apenas, que eu gostaria de ler de forma bem rápida, que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 15 e o verso 32, que fala assim, era justo, porém, regozijamos-nos e alegramos-nos, né, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Para aqueles que nasceram na igreja como eu nasci, para aqueles que são filhos, né, de pessoas que já eram da igreja como também fui, isso ou esse versículo é muito conhecido. E não falo isso como mérito, mas é porque pelo fato de tanto ouvir, né, nas mensagens de domingo, quinta-feira, se fizéssemos uma charada aqui, seria a parábola do filho próprio, né, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas eu não gostaria de ficar aqui fazendo uma coisa até que critico muito, né, que é às vezes ficar falando de forma repetida sobre histórias, né, que aconteceram lá atrás e dentro do contexto passado. E aí, de novo, para quem, desde pequeno, tem aquela carteirinha de EBD, você consegue entender, você consegue compreender, mas para quem nunca ouviu, ai, mas caramba, côvados, o que é côvados, né, e a gente fica ali naquela coisa, ai, meu Deus do céu, sem ovelha, o que que, ninguém aqui já viu uma ovelha. Eu nunca vi uma ovelha pessoalmente, a não ser pela televisão. Então, eu curto essa atividade que a gente trazer, né, para o dia de hoje. E eu gostaria de começar, né, de forma bem rápida, daqui a pouco você vai lanchar, daqui a pouco você vai sair, vai conversar, mas de forma bem rápida, eu gostaria de falar sobre um acontecimento, não sei se foi nessa semana ou se foi na semana passada. De repente, o Instagram, ele deixa uma galera frustrada. E não sei se vocês vão adivinhar o motivo, mas todos aqueles que começavam a, ou melhor, tiravam fotos, faziam vídeo, postavam conteúdo atrás de curtidas, hoje vão ter que procurar, né, um novo aplicativo. No belo dia eu vejo uma mensagem, não entendo muito bem, e ai daqui a pouco eu vejo que só aparece que um, outro e outras pessoas curtiram a sua foto. E se eu não me engano, agora não aparece mais o número de curtidas e nem quem curtiu. Somente para quem? Posta. E eu começo falando sobre essa novidade, porque a maioria aqui é adolescente, jovens, nós estamos nesse meio, Instagram, Facebook e outros que eu posso aqui não saber muito bem, atrás de alguma coisa. E você fala, não, mas eu estou atrás de amizade, legal. Ah, não, mas eu estou atrás de trabalho, faço isso porque é um trabalho meu, bacana. Mas temos uma intenção, e essa intenção é ser visto por alguém. Na maioria das vezes essa intenção é de ser aceito por alguém, ou por um grupo. Um exemplo disso, eu quero fazer uma pergunta, e evidentemente quero que você não responda. O que você já fez por uma curtida? O que você já fez por um compartilhamento de foto? O que você já fez por entrar numa família, como tinha antigamente o papi? Nós temos essa necessidade de sermos aceitos pelo meio em que vivemos. Eu assisti um sermão uma vez que me marcou muito e fala que o ser humano, ele é um ser que tem fome e fome de existência. Fome de protagonismo. É fácil entender porque em algumas outras cidades acontecem, e você fala, não, Nelly, mas isso não tem sentido. Tem sentido, porque às vezes aquela pessoa que faz aquela coisa absurda aos nossos olhos, é a pessoa que pela primeira vez vai receber a atenção de câmeras. Por mais que seja da polícia. Por mais que seja a televisão em matéria criminal. Mas é a primeira vez que essa pessoa vai ser vista, vai ser enxergada por outras pessoas. Nós temos fome de protagonismo. Temos fome de sermos reconhecidos onde estamos. E começo falando sobre essa novidade no Instagram, porque aqueles que postavam foto, aqueles que postavam vídeo atrás de curtida, agora vão ter que postar, tirar o print de quantas pessoas curtiram a sua foto, para poder mostrar que curtiu. E, queridos, eu fico pensando no que o filho pródigo passava. E aí peço aqui a licença, né, aos doutores em teologia, para poder imaginar algumas situações. Imagino que talvez o filho pródigo fosse aquele cara que era zoado pelos amigos, porque tinha dinheiro, mas não tinha. O Código Civil vai dizer que não existe herança de pessoa viva. Então, se alguma coisa é do teu pai, filha, é do teu pai. Não dê uma de um ristofo e outras ali. É do teu pai, já era. E aí o filho pródigo fala assim, ué, mas existe também o adiantamento de legítima. Então, eu vou fazer o seguinte, já que a galera me zoa, já que ninguém me reconhece, eu vou fazer ser reconhecido. E o cara vai e pega as coisas lá do pai, a parte dele e mete o pé. E o curioso é que ele não pega o dinheiro e gasta dinheiro em livro. Jesus fala que o filho pródigo vai para uma biblioteca e começa a gastar o seu dinheiro com várias enciclopédias. O filho pródigo, ele, por um acaso, pega o seu dinheiro e começa a gastar com várias faculdades, com vários cursos. Ele vai para aquilo que até hoje, 2019 anos depois, chama a atenção de muitos. ele vai gastar o seu dinheiro com bebidas, ele vai gastar o seu dinheiro com drogas, ele gasta o seu dinheiro com meretrizes. E querido, mais uma vez, você chegou a se fazer essa pergunta, o que você já fez por uma curtida? O que você já fez por reconhecimento? O que você já fez por ser aceito por um grupo? Aceito em um lugar? Você já pediu, por um acaso, a sua legítima? Melho, não entendi. Então, vamos lá, você já brigou com seus pais? Para poder fazer parte de um grupo? Você já jogou a comunhão da sua família no lixo? Para poder fazer parte de um grupo? Imagino eu que aquele pai chegou e falou, olha só, você está querendo esse dinheiro aqui, você quer a sua parte da herança, mas, meu filho, não é assim. Meu filho, você não conhece esse mundo como eu conheço. Papai, eu quero minha parte. Meu filho, vamos conversar. Papai, eu quero minha parte. Meu filho, eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez. Já chegou algum momento que seu pai falou com você, sua mãe falou com você, sua namorada, sua noiva, seu noivo, namorado, esposo, para você não fazer e para você ser reconhecido, para você ser aceito por um grupo, para que pessoas pudessem gostar de você. Você jogou aquilo que tinha de mais precioso no lixo? E eu imagino o filho pródigo nessa situação. Pai, eu vou perder intimidade contigo, mas eu vou ser aceito pela galera lá fora. Eu vou perder, pai, o contato contigo, com o meu irmão, o conforto da casa do pai, mas eu ganho lá fora reconhecimento. Pai, eu vou tirar essa foto aqui, pai, com o botão um pouco mais aberto, mas quantas curtidas eu vou ganhar que tu não sabe? Pai, eu vou tirar essa foto aqui, bem frente ao espelho, aqui bem saradinho, com a camiseta colada, aqui, né? Pai, mas... Sabe como é que era, pai? A galera vai cair junto. Pai, eu vou pegar aqui esse aplicativo, eu vou dar aquela curtida na foto, eu não vou seguir. E outras formas aí que se tem de chamar a atenção de alguém, tudo por uma curtida. Porque, pai, se eu fizer isso, eu vou ser reconhecido. Se eu fizer isso, ela vai começar a falar comigo. Se eu fizer isso, eles vão começar a me deixar fazer parte do grupinho deles. Nós temos fome. E não só de comigo. Fome de existência. Fome de ser visto por alguém e ser considerado como um indivíduo. E sem querer puxar muito para a parte do direito, sermos reconhecidos como sujeitos de direitos. Que tem direitos ali indirentes à pessoa humana. queridos, eu imagino o filho pródigo nessa situação e quando ele encontra tudo isso, ele começa a ter o que também temos quando fazemos esses moldes assim, até mesmo comprando curtidas ali. Você começa a falar, olha, agora eu sou alguém porque eu tenho curtidas. Agora eu sou alguém porque eu passei de não sei quantos K, ou não sei quantos 1.102. Agora quando alguém entra no meu perfil, tem 2.2 M. Agora quando alguém entra na minha rede social, ela vai ver que eu tenho bastante pessoas me seguindo. Agora eu sou reconhecido. Pai, agora eu sou alguém. Valeu a pena fazer tudo aquilo que eu fiz porque definitivamente agora eu sou alguém. Eu imagino que na vida do filho pródigo esse momento pode ter sido quando ele chegou no local, cheio de dinheiro. E gente, quem gosta de ter amigo duro, quebrava? Vamos no bolhado tomar floresta, não tem dinheiro. Vamos picota, não tem dinheiro. Não tem nada, não dá. Não tem como fazer nada. Vamos tomar água, é uma água gelada. É o que dá pra fazer. É duro. Não é legal ter aquele cara que você vai fazer isso, é o cara que paga. Ser o cara que paga não é bacana não. Não é legal ter aquele que paga ali. E o filho pródigo chega naquele lugar e ele começa a ter aquela onda de reconhecimento. Ele começa a ser visto como o cara mais importante do grupinho, da rodinha, porque ele tinha coisas pra dar. E querido, querida, menino, menino, eu quero te fazer uma pergunta e mais uma vez eu quero saber a resposta. Você, querido, onde você está? Porque você tem algo a oferecer, algo pra dar, porque você tem dinheiro, você tem seu corpo ou porque as pessoas reconhecem e entendem o seu valor? Você é bem-vindo aonde você chega? Porque as pessoas gostam da curva do seu corpo? Ou porque de fato você é importante pra aquelas pessoas? Você é reconhecido onde você chega? Pelo seu carro? Ou porque você é um cara legal? É a casa que você tem? O que te faz ser reconhecido? e chegando já na parte final que a ideia não é tomar a noite toda, o filho pródigo quando aquilo que ele tinha para oferecer, que era fútil, que era supérfluo, vai embora? na hora que o dinheiro acabou, nos dias de hoje, na hora que o corpo começou a cair, começaram a chegar as rugas e essa pessoa, o melhor, o filho pródigo, ele fala assim, cara, cadê aquele reconhecimento? Cadê a galera que me achava legal pra caramba? Cadê o cara que falou que fechava comigo? Cadê os amigos do Maracanã? Não, cadê a galera aqui fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo a qual? Não tinha mais. Querido, eu não estou querendo adorar a sua amizade não, de maneira nenhuma. Só quero dizer pra você, se você estiver perto de pessoas que não reconhecem, valorizam a sua vida, reconhecem o teu valor, aquilo que faz essas pessoas estarem perto de você, no momento que isso acabar, acaba também a amizade. eu vejo esse rapaz falando, olha, eu fiz a maior besteira da minha vida. Lembro como se fosse hoje eu acordando e tendo de tudo pra tomar o café da manhã. E além de comida, tinha carinho. Além de comida, tinha abraço. Eu ia trabalhar e na hora do almoço tinha alegria, tinha fartura, tinha comida, mas também tinha o pai falando, tinha a mãe falando, tinha o irmão ali, tinha brincadeira. tinha amor, tinha carinho. Na hora da janta era a mesma coisa, eu vivia feliz, eu tinha amor, eu era reconhecido, mas não pelo que eu tinha de dinheiro, pelo que eu sou. E eu troquei tudo isso por pessoas que hoje não me valorizam. Eu troquei tudo isso por pessoas que assim que meu dinheiro foi embora, elas foram junto com eles. Esse rapaz, ele decide voltar. Ele fala, eu vou voltar para a casa do pai. E tem mais. Vou voltar do jeito que eu estou. E nem espero receber tudo que eu recebia, não. Porque os empregados dele viviam muito melhor do que eu vivo hoje. E, querido, se fosse para colocar um tema nessa fala, eu queria dizer o seguinte, que o pai curtiu a sua foto. O pai, ele curtiu a sua foto. Mas eu quero dizer que a diferença da curtida do pai e da curtida do mundo é que o pai, ele não está de olho naquilo que tem dentro da sua parte aqui de cima. O pai não está de olho naquilo que tem aqui atrás, naquilo que tem à frente. O pai não está de olho naquilo que amanhã pode ir embora. O pai está vendo você por dentro. o valor que o pai te dá está dentro de você. O pai não está com você pelo carro bacana que você tem, pela casa legal que você tem, pela sua conta bancária. O pai, ele olha para aquele filho distante, sujo, rasgado, todo zoado, como a gente fala. E o pai faz o quê? Ele fala, eu não vou andar contigo porque eu não ando com gente fedida. É isso que o pai fala? O pai olha para ele e fala assim, olha só, vai tomar um banho, vai se ajeitar e depois tu aparece na praça comigo, quinta-noite. Está pedido no mesmo praça comigo. É isso que o pai fala? O pai corre em direção àquele jovem e abraça aquele jovem. Adolescente, jovem, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Talvez você pode estar aí vivendo a sua vida e um pouco afastado da casa do pai. Talvez até mesmo esse momento do filho pródigo não chegou ainda na tua vida. mas eu quero dizer para você que o pai curtiu a sua foto. O pai curtiu a sua postagem, mas não por aquilo que pode ir embora, pelo teu conteúdo, pelo teu valor. E Nelly, como é que eu posso saber que ele curtiu a minha foto? E aí a gente vai para uma cruz toda cheia de sangue. Uma cruz toda cheia de sangue. Obrigada, Senhor. você que está me ouvindo pode ter se identificado em algum momento com alguma parte dessa fala. Eu, quando recebi isso, eu fiquei pensando muito em mim mesmo. Nas coisas que eu já fiz por curtida, nas vezes que eu contrariei meu pai e minha mãe para poder ser aceito, porque os meus coleguinhas faziam. E, pô, o cara de 23 anos fica falando de pai e mãe e coleguinha é mó careta, né? Mas hoje eu vejo que não valeu a pena. Porque meu pai e minha mãe no dia que eu fizer a maior burrada da minha vida eles vão estar comigo, vão me abraçar, vão me pegar pela mão, vão me levar para a nossa casa e vão me dar o valor de filho que eu tenho. E eu quero dizer para vocês, jovem, nessa noite que seus pais muito provavelmente fariam a mesma coisa. E agora, sem muito provavelmente, afirmando com toda certeza, Deus faz a mesma coisa por você. Ah, Nery, pô, mas você não sabe o que eu fiz, mano. eu dei uma acelada aí e foi bem feia. Não perguntei não. Pô, Nery, mas o meu lance é um pouco complicado, porque o que eu fiz, dependendo aí, pode dar até... Não quero saber, não. Não estou aqui para falar de pecado seu. Estou aqui para falar de um pai que abraça você que abraça você sujo. Eu estou aqui para falar de um pai que abraça você rasgado. Estou aqui para falar de um pai que te dá valor do jeito que você é, do jeito que você está. O Tales Roberto, ele faz aquela música, né? Eu sinto falta da sua voz me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Ele fala assim, eu vou voltar para a casa do pai. Queridos, com música ou sem música? Eu queria só que você pensasse muito nessa palavra e refletisse. Não precisa fechar o olho, não precisa fechar a cabeça. Não quero seguir nenhum tipo de ritual. O importante é o maior de você agora. Eu quero fazer uma oração nesse momento. E se você sente que, de alguma forma, essa palavra pode abençoar a sua vida ou abençoar a sua vida, faça essa oração também. Pai, nós estamos aqui nesse momento nessa noite e queremos agradecer ao Senhor por esse grupo reunido. Queremos agradecer pelo teu amor de pai. Queremos agradecer porque o Senhor nos ama da forma que nós somos. Queremos agradecer porque mesmo não tendo nada que possamos dar para o Senhor em troca, o Senhor nos amou, o Senhor nos comprou, nos redimiu e nós queremos agradecer. E nesse momento se algum jovem, adolescente, adulto, Senhor, senhora, ouviu essa palavra e reconhece que precisa, assim como o filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Nós queremos orar por ele, por ela, no nome de Jesus Cristo nesse momento. Senhor, e declarar a bênção sobre a vida dessas pessoas, pedir, Senhor, que no nome de Jesus, elas, Senhor, possam sentir perdoadas pelo Senhor, possam até mesmo se perdoar, meu Deus. Pai amado, Senhor, nos ama como nós somos e acima de tudo, Deus, entendemos nessa noite que curtiu a nossa foto. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento, agradecemos por esse grupo reunido, Senhor. Muito obrigado, Pai, pedindo assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vem cá, vou orar aqui agradecendo pela sua vida. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do Nélio, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor falou aos nossos corações através da vida dele, Pai. Te pedimos para que o Senhor possa estar cobrindo a vida dele das suas bênçãos, encher a oelha do seu Santo Espírito que o Senhor continue usando grandemente, Senhor, para alcançar vários lugares e alcançar várias pessoas para o teu reino, Pai. Te agradecemos pela vida dele, pela vida da sua família, que o Senhor possa estar ajudando, Pai, em todas as necessidades, Senhor, e continue enchendo sempre o olho de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, estou impactada. Enfim, vocês podem ver a galera aqui, quem é doído, levanta a mão. Quem não é doído e que ouviu essa mensagem e que queria entregar o coração para Jesus. Essa galera toda que está aqui para isso, para sentar com você, para orar, para conversar, você não precisa vir aqui na frente, não vou constranger ninguém, mas vocês podem procurar qualquer um de nós, que nós podamos orar por você e fazer, trocar uma ideia e tudo mais. E agora, a gente está encerrado, mas não encerrado, daquele jeito fake, então, se vocês quiserem, vir aqui, se alguém tocar o violão, se alguém quiser bater o pão, e se alguém quiser mostrar o seu talento, me proponha de vocês.